Olá, boa tarde. 400 mil veículos devem passar pela travessia de balsas entre São Sebastião e Ilha Bela até fevereiro do ano que vem. O dado foi divulgado hoje pela DERSA, Desenvolvimento Rodoviário, que anunciou a Operação Verão. Sete embarcações estarão disponíveis no litoral norte durante o período, que abrange a época de movimento de férias e festas de final de ano. E uma boa notícia para quem quer se refrescar neste calor. A partir de hoje, as piscinas públicas de São José dos Campos ficarão abertas todos os dias da semana. Elas funcionam em período integral até 14 de janeiro. Para consultar horários e locais, basta acessar o site da Prefeitura, sjc.sp.gov.br. Outras informações você confere no Bande Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho